Pô, cara, sair da água agora, eu vou te falar, a real, eu tô com fome, cara. Muita fome. Eu acho que é a hora da gente dar e fazer aquele rolé, aquele tour gastronômico. É, hoje a gente já fez ao vivo de manhã, surfamos, estamos cheios de fome, e a gente decidiu que a gente vai mostrar pra galera cinco lugares que a gente não deixa de comer. Cinco dicas pra comer aqui no North Shore, perto, barato, relativamente, estamos em dólar, né, não é muito barato, mas... E são lugares que a gente não deixa de vir quando a gente chega aqui. E apesar de ser um lugar assim, que não é tão desenvolvido, tem uns secretzinhos e umas manhãzinhas boas que a gente vai passar pra galera. Vamos puxar agora. Vamos nessa. A gente vai no PUC, pra mim é o melhor PUC do North Shore. Pra mim é melhor... Quem te ensinou o PUC? Esse. Foi tu, né? Foi tu, né, bro? Não, eu fico de cara, que a parada é muito escondida, cara. Muito escondida ali, não dá pra saber aquele condadinho ali. Não, e se tu for ali e não souber, tu olha de fora, tu não vê nada escrito PUC. Aqui tu não vê nada, é uma lojinha... Thai. Bizarra, é. Lojinha muito pequena. O PUC é a grill, que não podia faltar. Sensacional, o PUC é a grill, o primeiro. É, o primeiro foodtruck. Primeiro foodtruck, eu patrocino o Clark Little desde sempre, eu acho. Aí, Foodland? Foodland tem opções, eu acho que... Tem uma opção de fazer um rango, de comprar uma parada congelada e jogar no microondas, de comprar esses rangos prontos, que eu acho muito bom. Comprar uma cerveja mais artesanal, tem várias cervejas, o Foodland é um lugar muito bom. Garlic. Garlic. Isso é tipo... Shrink. Cara, chega a me dar uma parada na barriga, como fala garlic. Claro que eu vou pedir garlic. Garlic Shrink. Tem como. Um dos mais roots que a gente esqueceu, Sunrise Shack. O de Sunset. O de Sunset. Nunca comi lá. Eu fui uma vez. E só comprei as frutinhas orgânicas da frente, eu nunca comi lá. Não, beleza. A gente vai lá. Vamos fazer um vídeo só com coisas diferentes. É o Ailua General Store. É o nome da parada. É. Tem que saber que é aí. Aqui, brother, esse pico é um pico de local mesmo. É numa região, assim, que é mais local da galera. Mais roots, mesmo havaiana. É. Que tem cabrito, galinha em casa, as paradas assim. Vamos porque eu tô com fome. A gente veio pedir a parada. Pô, vem. A gente vem aqui direto. A gente vem todo ano. Na realidade, ele já conhece a gente. E a Mila, que é a dona do estabelecimento, pô, deu a camisa pra gente do nada. Todo mundo ganhou a camisa. O maneiro do porco aqui é que não tem muito gueri-gueri, né? Quadradão de peixe e arroz, irmão. Patacas de atum. É mesmo. Arroz temperado com furikake. Tem muita coisa envolvida, né? Não sei. Tem vários temperos aqui. Mas não tem essa frescura de salada por cima. Um pouquinho de atum. O arroz e tu quase acaba, comeu e quase não comeu peixe. Em frente à livraria de Uailua, cara. Muito pirado, né? É uma foodtruck tradicional do North Shore. E talvez a mais conhecida da galera do surf. Ainda tem esse lance da vista, né? De frente pro mar, de frente pro sharks. De frente pra uma piscina natural feita por Deus. Pra o nosso... Uma piscininha. Pra desfrutar. O nosso conforto e o desfrute ali. Olha isso. Eu sinto que o Pupuqueragril é uma opção mais saudável da galera aqui do North Shore. A gente tá ganhando comida ali. A gente vai no lugar e a gente tá ganhando comida ali. Pô, ela deu um monte de negócio pra gente. Como é que isso aqui a gente não pediu, cara? Pô, nem esse bolo, cara. A gente não pediu isso aqui, né? Eles deram pra gente. Pelo é nosso, pra vocês. Aceita, por favor. A gente, claro. E esse bolo aqui também. Que doideira. Tô comendo, cara. Isso aqui é o Power Plate. Abacate, arroz, feijão, ovo. Batata doce. Blueberries. Dois dias. Isso é rúcula. Alguma folha. E batata doce, cara. Power. E atum. O atum tá aqui embaixo. Essa área aqui, ó. É uma área que eu gosto do Foodland. Que tem vários combos de japonês. Dois. Não é muito barato. Mas tipo assim, ó. Esse aqui é um que eu já mandei várias vezes, ó. Tem salmão. Avocado. Ovinha. 11 dólares. É uma refeição. Essa área aqui é a área dos porcos do Foodland. Eu gosto muito desse aqui. Califônia. E do Spice também. Aqui é uma parte mais saudável. Normalmente. Na verdade, quase sempre a saudável é bem mais cara. E aí a galera cai na pesadona. É. O lance é que aqui no Foodland não tem um lugar pra tu sentar e comer. Então a gente sempre pega um rango aqui e vai comer em algum lugar. Leva pra casa. Na real eu pego pras viagens sempre. Então tudo que você pega aqui. Já vem embaladinho. Pega em base. Leva prontinho. E leva pra casa. É isso. Agora é o grande momento. Um dos pratos favoritos do North Shore. É aquele que mata a fome mesmo. Acaba com o teu dia. Não faz mais nada depois. É que eles tem um croissant muito bom também. Que é padaria, né? É padaria. É padaria mesmo aqui. Eu costumava ficar em Sunset. Chegou a hora dele. Chega pra dar uma salivada. É, é, é. Mas esse é tipo o mais esperado. Esse molinho agrediu esse aqui, cara. Esse é tipo o mais esperado mesmo. E a manha, pra galera que tá assistindo, é pegar esse potinho que vem o camarão. Tu tira o camarão e o resto que sobrar do molho, tu joga em cima do arroz. Que é o molho de alho. Já comemos muito hoje. A gente comeu legal hoje. Eu acho que uma ótima... Eu vou tomar um cafezinho. Calma, né? Calma. Eu nunca comi aqui. Eu queria experimentar alguma coisa também. A gente tem açaí. Tem muita coisa orgânica. E o café é uma parada... Eles são especialistas. Tem vários tipos de café. Sei que você não toma muito. Mas eu sou apaixonado. Eu nunca comi aqui, na verdade. Mas dizem que é muito bom. No meu carregado. Vamos começar pelo começo? Cinco e meia da manhã, acordamos. Nos preparamos para o ao vivo. Fizemos o ao vivo. Surfamos. Eu não tomei café. Porque eu já sabia. Você guardou a fome. Eu guardei pra esse dia. Eu comi meu antigo orange chicken que eu tinha guardado. Não vi nada, Alec. Mas não me arrependi não. Todo tranquilo. Aí fomos direto para a lua. Melhor poke da ilha. Começamos a saga. Pelo menos até o que a gente conhece. Ele é o melhor. Pupucare Grill. Pupucare Grill. Maravilhoso. Rangos mais saudáveis. Mais saudáveis. Mais leves. Foodland. Para todos os gostos. Para todos os gostos. Vale a pena. É um mercadão. Tem rango barato. Tem poke também. Para quem gosta. Tem o orange chicken. Que é um dos poucos lugares que você acha. Depois, Ted's Bakery. Pô, garlic shrimp. Top. Imperdível. Imperdível. Um dos melhores. Tem rango. É grande. Mas o sabor é bizarro. Para finalizar o cafezinho. Pô, cafezinho. Sunrise check. Estamos rolando. Mas felizes. E é isso. Obrigado para a galera que está assistindo. Continuem acompanhando a nossa cobertura aqui no Havaí. Diário do Havaí. Diário do Havaí está rolando. Se inscrevam no canal. Inscrevam-se. Ativem o sininho para serem notificados do que a gente está fazendo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Aloha. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto